Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre a frustração. É a frustração de quem teve um AVC. E como talvez tentar vencer ela. É porque daqui a alguns dias eu vou fazer 10 meses e eu achava que quando eu chegasse o final do ano eu sairia correndo a São Silvestre. Isso não é verdade, não vai acontecer. Não posso reclamar de estar fazendo movimento já no braço, de estar com a mão mais abertinha, mas eu esperava mais. Acho que todos nós esperamos mais. Eu não sei se foi, às vezes me culpo porque acho que não fui exercício suficiente, eu não sei. Ou se é o meu tempo, o meu tempo da minha cabeça. Enfim, eu gostaria de estar melhor. Essa é a verdade. Mas já que eu não tô, também não vou deixar de viver, né? Então hoje eu decidi me arrumar, ficar bonitona, afinal de contas do dia é sábado. E decidi sair, resolver coisas, pus um vestidinho, ó, tô de vestidinho. Ai, vai mostrar minhas pernas. Tá branca, gente. Apesar do eu tô morando no Rio, tá branca. E, sei lá, deixo uma mensagem pra vocês, que a gente vai tentando tudo, até uma hora dar certo e a gente chegar no ponto que a gente quer. Ou que seja o limite do nosso corpo, né? O importante é que a nossa cabeça esteja bem. Pra ela tá bem, a gente precisa se arrumar. Tô olhando aqui. A gente precisa ficar bonito, né? A gente precisa depender da gente mesmo. E eu fiz tudo isso sozinha hoje, hein? Tá bom? Um beijo.